você vai para onde? cá chegue você vai para onde rapaz? nessa pressa vem cá chegue para você aparecer aqui no vídeo para você ficar famoso não fica rodinha não rapaz ai pessoal quer ir para você aparecer no vídeo deixa que está se esfregando ele está gordinho ele está muito gordo rapaz fazer um regime tá bom fazer um regime não quer não eita mais gosta né pessoal olha isso e essas orelhas é meio amarela todo branco e as orelhinhas amarelas rapaz até três eita carina eita carinha da olha isso pessoal o eê